A gente fala sobre torneio de xadrez, sábado agora, gente, nós teremos o primeiro torneio de xadrez aqui em Três Lagoas e é aberto para todas as idades, tá? O repórter Israel Espíndola tem mais detalhes para a gente sobre esse torneio. Pois é, Ana Cristina, é nesse sábado o torneio de xadrez aberto para todo o público, inclusive para quem for de Três Lagoas a inscrição já está garantida, mas apenas a pessoa deve aí doar um alimento. Sobre esse torneio eu vou conversar com o Rodrigo Oliveira, ele que é da organização. O diferencial desse torneio é que vale ponto para o IRT. O que é isso? Exatamente, né? O primeiro evento oficial, que a Associação Suma do Crucente está organizando aqui em Três Lagoas juntamente com a Prefeitura, é o que vale REIT, REIT CBX e o REIT FID. Então jogadores em xadrista que já tem uma caminhada, quer elevar o REIT, seu nível, é um evento oficial da Confederação Brasileira de Xadrez. Agora, Rodrigo, a expectativa para os enxadristas? É uma expectativa muito grande, porque já tem um terceiro ano nós estamos tentando trazer esse evento para cá, que é organizado pela Liga do Enxadrista do Estado de São Paulo ali. Porque sempre Três Lagoas estão participando lá, inclusive já temos campeões que já se destacaram no evento. E conseguimos trazer essa etapa para cá, inscrições limitadas, no máximo 200 jogadores inscritos. E uma novidade, que é recentemente, eram muitos para os sub-14, crianças, né? Esse evento, ele é aberto, né? A partir de seis anos até você, 70, 80, quem quiser jogar for de Três Lagoas, como bem mencionado, a inscrição já está paga, nós estamos fazendo uma arrecadação de alimentos, né? Quanto quilo de alimento não perecível para participar. E onde que faz a entrega desses alimentos para garantir a inscrição? Exatamente. A entrega vai ser lá no dia, nesse sábado agora, dia 17 de agosto, no ginásio Cacil da Acre Rocha. A partir de meio dia em meio inicia, mas porém precisa chegar antes, né, para confirmar a sua presença. Enxadristas de outros estados já confirmaram a presença? Exatamente. Sim, de outra cidade, Mirassol, Bauru, Guararapes, algumas cidades, assim, próximo aqui de Três Lagoas, já estão fazendo suas inscrições. Agora os nossos enxadristas também vão participar, exemplo disso, nós temos um mestre agora. Isso, mestre, inclusive temos dois mestres, né, que é o Freire, que já foi campeão dessa liga, e ele vai jogar, né, vai ser representar aí a Três Lagoas, um jogador muito forte, e também o Arthur Neres, que só que o Arthur Neres, ele estará, infelizmente, nesse dia, representando Três Lagoas no estadual, mas estará bem representado pelo Freire e todos os seus jogadores Três Lagoas. Então faz o convite, então, sábado, a partir das 12 horas, tem esse torneio. Vamos lá, turma, sábado, não esqueça, todos enxadristas, tá, tem que fazer a inscrição, tá, pelo link da Liga do Xadristo, que estará sendo divulgada aí nas mídias, sábado, meio dia e meio, inicia esse torneio tão esperado aí em Três Lagoas. Obrigado, Rodrigo, pelas informações, então tá aí, vamos só reforçar, sábado, ginásio poliesportivo, professora Cacilda Acre Rocha, na Avenida Clodoaldo Garcia, a partir das 12 horas, tem esse torneio de xadrez. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação e boa sorte aí para os participantes. 7h53, vamos a mais um intervalinho? 5h54, 3h54, 11h54, 11h54. Obrigado.